32 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir e votar proposições da comissão. Quero registrar e agradecer a presença do deputado Celindo Citrocel, deputado João Vitor Xavier e do deputado também, doutor Jean Freire, pela presença. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto e lei 3.930, barra 2016, em turno único, de autoria do deputado doutor Jean Freire, que institui o dia estadual da viola. Na condição de relator, passo a emitir o parecer. Parecer em turno único do projeto de lei 3.930, barra 2016. De autoria do deputado doutor Jean Freire, o projeto de lei, em análise, institui o dia estadual da viola caipira. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original. E a Comissão de Cultura, para a qual vem agora o projeto para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 190, combinado com o artigo 102, parágrafo 17º do Regimento Interno. O projeto de lei, em exame, institui o dia estadual da viola caipira a ser comemorado anualmente em 28 de agosto, data de nascimento de Renata Andrade, considerado um dos maiores mestres da viola caipira instrumental. O instrumento é parte insuciativa da cultura mineira, está presente em diversas manifestações artísticas do Estado, como o Congado, as Folias de Reis e a Catira, a Roda de Viola, a Dança de São Gonçalo e a Batuque. Além disso, vários violeiros de renome no cenário artístico nacional nasceram em Minas Gerais e aqui iniciaram suas exitosas carreiras. Ao longo do já citado Renata Andrade, e podemos mencionar Chico Lobo, Ivan Vilela, Roberto Corrêa, Pereira da Viola, Wilson Dias, Birola, João Mulato, Brás Viola, Tião Carreiro, enfim, vários outros e outras celebridades das violas mineiras. A importância da viola para a cultura mineira é tão significativa que, em 14 de junho de 2018, o Conselho Estadual do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, CONEP, aprovou o Registro Saberes, Linguagens e Expressões Musicais da Viola em Minas Gerais, como patrimônio cultural imaterial do Estado de Minas Gerais, para que os saberes, linguagens e expressões musicais da viola fossem conhecidos como patrimônio imaterial do Estado de Minas Gerais. O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEFA, realizou ampla pesquisa que buscou catalogar os violeiros, tocadores de viola e os fazedores, construtores de viola presentes no Estado, bem como documentar as nuances desses ofícios. Deste modo, esta comissão entende que a criação de data comemorativa e estadual para homenagear os violeiros, músicos que contribuem sobremaneira para a riqueza da cultura mineira, é meritória e merece prosperar. Nossa conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação em turno único do Projeto de Lei 3.930, barra 2016, na forma do original. Vai discutir, presidente? Em discussão, com a palavra, o deputado João Vítio Xavier. De maneira muito breve, sucinta, eu quero parabenizar o deputado Jean Freire pela iniciativa. Eu acho que há um preconceito e um desconhecimento das pessoas em relação às datas comemorativas e festivas. Tratam de maneira preconceituosa como se fossem projetos secundários, quando, na verdade, um projeto com esse tema, trazido por vossa excelência, se torna uma grande oportunidade para o Estado de Minas Gerais, para valorizar sua cultura, sua história, suas tradições, um dos traços mais importantes e marcantes que nós temos na nossa cultura mineira, que é a tradição de uma boa roda de viola, de uma boa moda sertaneja, de reunir ali, em volta do fogão de lenha, tocar uma viola, cantar uma boa moda, e que é a base da nossa cultura, da nossa gente, do nosso povo, e que merece esse reconhecimento por essa casa, e que, se for usado de maneira adequada para o Estado de Minas Gerais, por nossas cidades, pode ser um passo, um start para o que é a maior indústria do mundo hoje, que é a indústria do turismo. Porque, da data, pode-se partir para eventos, para seminários, para shows, para museus, para obras culturais, literárias, de áudio, de vídeo, a respeito de um tema que é tão caro para todos nós mineiros. Então, quero parabenizar a V. Exª, deputado Jean, pela iniciativa do resgate e da valorização da nossa cultura. Nós temos tantos grandes violeiros no nosso país, e aí podemos lembrar de Almir Sater, podemos lembrar de Chico Lobo, podemos lembrar de Sérgio Reis, podemos lembrar de Pena Branca e Chavantinho, Tião Carreiro e Pardinho, de tantos nomes que fizeram a história do nosso cancioneiro popular. e espero que o seu projeto seja encarado por essa casa e pelo Estado de Minas Gerais, não com o preconceito que, habitualmente, as datas comemorativas são encaradas, mas como uma oportunidade e a abertura de um processo de resgate cultural e que pode se transformar em resgate artístico e turístico para o Estado de Minas Gerais. Parabéns pela iniciativa. E eu já adianto aqui que, obviamente, presidente, acompanharei o relatório de V. Exª. Agradeço a participação do deputado João Vítio Xavier e concedo a palavra ao autor do projeto, o doutor Jean Freire. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado ao companheiro João Vítio, a quem eu admiro muito a sua postura nessa casa. E eu acho que você disse tudo. Quando se trata de datas comemorativas, muitos olham para a questão do preconceito. Às vezes falam, ah, deputado, vota data, assim também era como vereador. Nós votamos muitas coisas importantes aqui. E a data comemorativa, quando o caso também... Quando a gente também vota a semana de determinada patologia, eu que sou médico, eu sei o valor disso, porque é um momento que o Estado, que o poder público pode aproveitar para intensificar as ações voltadas para aquela questão. Eu acho que esse projeto, ele está preparado, a partir de hoje, para a votação em plenário, num momento muito importante. No momento, hoje, se inicia o Mucuriarte, na cidade de Humbertópolis, onde nós temos grandes violeiros, o Bilora, na região do Mucuri, do Jequichonho, o Bilora, o Pereira da Viola, o Wilson Dias. E, na semana que vem, nós iniciaremos, termina o Mucuriarte, iniciaremos o festival, que se destaca como a maior expressividade da cultura popular do Estado de Minas Gerais, sem sombra de dúvida. Então, eu acho que é isso que o colega, o companheiro João Vito disse. Esse momento é um momento para a gente valorizar aquilo que é nosso. Toda cultura tem o seu valor, mas, às vezes, nós damos mais importância à música de fora do que à nossa música, e incentivar as nossas crianças também a praticar essa boa música, a tocar esse instrumento maravilhoso que em Minas se destaca em relação aos outros. Nós temos, por exemplo, na cidade de Uberlândia, o companheiro Tarsísio Manovel, que chega a juntar mil violeiros numa verdadeira orquestra de viola. Então, é esse o nosso intuito. E quero aqui destacar que esse projeto foi, sobretudo, feito com muitas mãos e muitas cabeças. E aí destacar a importância dos violeiros na construção desse projeto. A ideia desse projeto saiu na casa do companheiro Gustavo Guimarães, violeiro também, do Vale de Jequichonha, da cidade de Couto Magalhães, numa reunião na casa dele, que saiu essa ideia de fazer esse projeto. Então, ela tem a assinatura dos violeiros de Minas Gerais. Muito obrigado. Eu peço o apoio dos companheiros. Muito bem. Encerra-se a discussão. Passamos à votação nominal do projeto 3.930, barra 2016. Como vota o deputado João Vítor Xavier? Eu voto de acordo com o parecer de vossa excelência. Como vota o deputado Celinho de Citrocel? Deputado Celinho de Citrocel, vota sim, presidente. Deputado Bosco, relator na matéria, voto com louvor, favoravelmente ao projeto, e, mais uma vez, cumprimentando o amigo e deputado Jean Freire pela brilhante iniciativa e culminando com esse reconhecimento como patrimônio e material do Estado a viola de Minas Gerais, um instrumento extremamente importante, como já foi dito, e que é de Minas, que é coisa de mineiros. Então, portanto, fica aí, mais uma vez, os nossos cumprimentos ao autor do projeto. Fica, então, aprovado o projeto de lei 3.930. Projeto de lei 4.979, barra 2018, também em turno único, de autoria do deputado Emidinho Madeira, que declara de patrimônio cultural do Estado a festa da queima do alho. Em primeiro turno, na condição de relator, posso também emitir aqui o nosso parecer. Parecer, para o primeiro turno, o projeto de lei 4.979, barra 2018, Comissão de Cultura, a proposição e epígrafo de autoria do deputado Emidinho Madeira declara como patrimônio cultural do Estado a festa da queima do alho. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, para exemplo, eliminar, e à Comissão de Cultura. A primeira concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto em análise, na forma original apresentada. Vem agora o projeto a esta comissão, a quem cabe apreciar o mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 17, do regimento interno. O projeto de lei em epígrafo declara de patrimônio cultural do Estado a festa da queima do alho, segundo o autor, a festa que tem o objetivo de resgatar e divulgar a tradição da cultura culinária mineira na figura dos troupeiros, tendo sido realizada em cerca de 23 municípios das regiões sul-oeste e noroeste de Minas Gerais, e também no Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. Cumpre inicialmente esclarecer que o termo queima do alho é empregado na tradição culinária típica das comitivas de peões de boiadeiro, para denominar o preparo das refeições. Para contabilizar o objetivo do projeto, com as normas vigentes, sugere-se alterar a terminologia empregada com a substituição da expressão declara patrimônio cultural pela expressão reconhece como de relevante interesse cultural. Entendemos que a declaração de relevância cultural pelo Poder Legislativo ancora-se no artigo 215 da Constituição Federal e ao 207 da Constituição Estadual. Diante do exposto, somos, pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei 4.979, barra 2018, na forma do substitutivo número 1 apresentado a seguir, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais as festas de queima do alho. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica reconhecidas como de relevância e interesse cultural do Estado as festas de queima do alho realizadas em Minas Gerais. Artigo 2º, o bem de que se trata esta lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, tombamento, registro ou outros procedimentos administrativos pertinentes, conforme a legislação aplicável. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, não havendo o deputado que queira discutir, passamos à votação. Como vota o deputado João Vítor Xavier, de acordo com o relatório de vossa excelência. Como vota o doutor Jean Fleury, de acordo com o relatório. O deputado Boço também vota pela aprovação do substitutivo número 1. Então, fica, portanto, aprovado o substitutivo de número 1 ao projeto de lei 4.979, barra 2018. Passa-se a segunda fase da honra do dia, que compreende a votação de requerimentos. Requerimento 11.233, em torno único, requer que seja formulado o voto com congratulações com a Assembleia de Deus, Ministério Bento Ribeiro, em São Lourenço, pela comemoração dos seus 50 anos de fundação. Deputado Autor, deputado Léo Portela, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 11.234, barra 2018, em torno único, requer que seja formulado voto de congratulações com o pastor Amadeus de Almeida, filho, pelo 52º aniversário de autoria, deputado Léo Portela, em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 11.238, barra 2018, em torno único, requer que seja encaminhado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, pedido de providências para que sejam notificadas à Secretaria de Patrimônio da União e às Prefeituras Municipais de Belo Horizonte e Nova Lima da existência de planos de construção de rodovias sobre o leito antigo da rede ferroviária S.A., localizado na divisa dos municípios de Belo Horizonte e Nova Lima, uma vez que o referido trecho é tombado como patrimônio histórico. Autoria, comissão extraordinária pró-ferrovias mineiras. Em votação, requerimento, para que a concessionária Ferrovia Centro-Atlântico seja notificada do abandono de vagões nos municípios de Bom Sucesso e Espinosa. Este requerimento também de autoria da Comissão Extraordinária pró-ferrovias mineiras. Em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovam, amanhecer como se encontram, aprovado. Por fim, o requerimento 11.250, barra 2018, em torno único, requer que seja formulado voto de congratulações com o pastor Marciano Rogério da Silva pela passagem do seu aniversário, 36º aniversário. Este requerimento de autoria, deputado Léo Portela. Em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. d'água. Gostaria de apresentar um requerimento, presidente? Pois não, com a palavra, deputado João Vítor. Agradeço muito a oportunidade, é um requerimento que, para mim, é de extrema importância, afetiva, pessoal, sentimental, e que, a propósito, tenha a oportunidade de pessoalmente apresentá-lo. Já tinha pedido minha assessoria para preparar, mas, como destino, me trouxe para fazer parte dessa comissão, hoje o farei aqui, de viva voz. Nós estamos iniciando, senhor presidente, um processo, em conjunto, a Assembleia Legislativa, através do nosso mandato, com o apoio do nosso presidente, Adal Clever, a Prefeitura Municipal de Caeté, a Cúria Metropolitana de Belo Horizonte, através de Dom Valmor, com quem já estivemos e já dialogamos sobre o assunto, um processo para que a Serra da Piedade seja declarada patrimônio da humanidade. Além de um dos mais belos cartões postais de Minas Gerais, a Serra da Piedade é também uma referência histórica, cultural, do nosso barroco e da nossa religiosidade, e hoje é o palco da menor basílica do mundo. Temos esse privilégio, o Papa Francisco declarou a ermida da Serra da Piedade, basílica, ou seja, está diretamente ligada a partir de agora ao Vaticano e subordinada, todas as igrejas católicas são subordinadas ao Papa, mas agora diretamente respondendo ao Papa Francisco. E nós estamos iniciando o processo com o apoio do prefeito Lucas Coelho, a quem agradeço aqui, da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de Caeté, da Assembleia Legislativa, através do nosso presidente Adal Clever, que tem nos dado todo o apoio nesse processo. Já tivemos uma conversa inicial também com o IFAM e esperamos contar com o apoio do governo do Estado de Minas Gerais, da Presidência da República, do Ministério da Cultura, para que possamos, daqui a algum tempo, o processo é longo, mas queremos, daqui a algum tempo, concretizar e todo passo começa, toda caminhada começa no primeiro passo. E o primeiro passo está sendo dado aqui, estamos assinando, nesse momento, o requerimento para que o IFAM tome providências para o início do processo de tombamento da Serra da Piedade como patrimônio da humanidade, o que será fundamental para a preservação da Serra da Piedade e também para que a Serra da Piedade tenha reconhecimento mundial, esteja no calendário da Unesco, de cidades e de espaços que são patrimônio da humanidade, para incrementar o turismo ainda mais naquela região e para que tenhamos a Serra da Piedade vista e conhecida como todo mundo, como uma das maiores belezas que temos no Estado de Minas Gerais e no Brasil. Então, gostaria de pedir a Vossa Excelência que acolha esse requerimento e, se possível, contar com o voto dos dois deputados para que nós possamos transformar a Serra da Piedade em patrimônio da humanidade. Acolhemos com muita satisfação e alegria o deputado João Vítio Xavier e já cumprimentamos pela iniciativa, porque nós sabemos que este patrimônio que é de Minas Gerais, a Serra da Piedade, já tem aí um reconhecimento a nível nacional e deva, sim, ter o reconhecimento como patrimônio da humanidade, a exemplo de tantos outros que já temos em Minas Gerais e em vários outros estados do Brasil. Então, portanto, coloco para apreciação e votação o requerimento de autoria do deputado João Vítio Xavier, que propõe o reconhecimento como patrimônio da humanidade, patrimônio cultural da humanidade, junto ao Unesco. Requerimento esse a ser encaminhado ao IFAM, que é o órgão que faz toda a gestão junto ao Unesco, principalmente na iniciação desses procedimentos. Em votação, o requerimento, os senhores deputados, que a prova permaneça como se encontram, aprovado. Agradeço a Vossa Excelência, o deputado Jean Freire também. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião.